Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, sim, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, pasmem, um emulador de Nintendo DS aqui no iPhone, cara. E não só de Nintendo DS, como vocês podem ver, eu tenho aqui GBA, Nintendo 64, Super Nintendo, e no momento eu só baixei ROMs pra esses emuladores. Mas tem Nintendinho também, e Game Boy Color, Game Boy normal, se eu não me engano. E esse emulador que tem aqui pro iPhone, simplesmente é o Delta Game Emulator. E sim, ele tá aqui na App Store, e pô, na hora que eu vi isso, a minha cabeça explodiu, porque simplesmente é uma revolução aqui no iPhone, nos iPhones, né? Porque pra quem conhece iPhone, o sistema iOS, todo mundo sabe que é bem limitado em questão de emulação, em questão de fazer gambiarra, essas coisas assim, é muito limitado. Mas por conta da União Europeia, eles começaram a processar Apple por eles restringirem algumas coisas, né? Aí agora tá mais maleável, e o Delta Game Emulator não perdeu tempo e já lançou aqui pro App Store, porque a emulação de jogos não é pirataria nem crime, rapaziada. Quando você compra um jogo e tem o direito desse jogo, quando você compra uma mídia física, você tem direito de poder rodar ela em qualquer lugar que você quiser. A única coisa que o emulador precisa fazer pra não ser considerado pirataria ou crime, é eles não usarem o código fonte do videogame. Então eles vão ter que fazer uma engenharia reversa, eles vão ter que fazer um código diferente pra conseguir rodar o jogo, sabe? Mas crime não é. Mas mesmo assim, a Apple era muito fechada, ela era muito restrita, né? Mas agora, com a União Europeia ajudando a gente, ela deu uma liberada, vamos assim dizer. Porque agora tá muito mais fácil colocar aplicativos aqui no iPhone. Tanto que a Epic Games voltou aqui pra App Store, né? Na verdade vai voltar pra App Store. Porque pra quem não sabe, a Epic e a Apple tem uma rixa gigantesca, assim, sabe? Deu até processo, a Epic fez uma animação falando mal da Apple. E, cara, foi muito insano, assim, sabe? Teve até um evento no Fortnite que eu acho que foi essa animação. Foi dentro do Fortnite, isso daí é bizarro. Mas aqui tá a página do Delta Game Emulator. É muito bonitinho, cara. Como vocês podem ver, tem aqui os controles, né? Tipo, quando você abre um emulador, ele meio que tem a aparência do controle do videogame que você tá emulando. Isso aí fica muito bonitinho. Então, por exemplo, aqui no primeiro tem o controlezinho de Super Nintendo, né? Que a gente vai tá rodando Super Nintendo. Aí, aqui tem mais ou menos um layout do Nintendo DS. Tem até as duas telas aqui, muito bonitinho. Esse daqui é do Game Boy Advance, né? É um layout do Game Boy Advance. E esse daqui é do Nintendo 64. E pra quem tá se perguntando, esse emulador aqui, ele roda desde Nintendinho a Nintendo DS. Ou seja, Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 e Nintendo DS vão rodar aqui nesse emulador. E é muito legal que em um emulador só, a gente pode rodar vários emuladores, tipo, aqui dentro. Vários videogames aqui dentro, né? Porque o emulador é um só, é o Delta Game Emulator. E o legal de tudo isso é que, pô, futuramente a gente pode pensar também em que futuros emuladores famosos, como PPSSPP, Dolphin, podem vir aqui pra App Store. Então, realmente, eu tô muito esperançoso pra esse futuro aqui dos iOS, dos iPhone. Porque, pô, vindo mais emuladores aqui na App Store vai ser muito legal e eu vou trazer muito conteúdo pra vocês. Podem ter certeza que eu vou trazer aqui. Mas, sem muita enrolação, vamos abrir aqui o emulador de Nintendinho a Nintendo DS, né? Que, como eu mostrei aqui pra vocês, eu tenho alguns jogos. Eu acho que o Nintendo DS não vai rodar, porque eu preciso emular o sistema. Eu vou até tentar abrir aqui, vai ser o primeiro que eu vou tentar abrir. Porque é o único console que, quando eu fui tentar abrir, falava que precisava instalar o sistema dele ou algo assim. Vamos ver como que tá. Ó, ele fala aqui que eu preciso dos DS files, né? Então, tipo assim, eu tenho que vir aqui e importar os DS files. Que eu ainda não sei direito como que faz isso. Depois eu vou dar uma pesquisadinha e eu vou trazer aqui pra vocês sim, pode ter certeza. Mas, então, como a gente não vai conseguir rodar ele no momento, Vamos estar testando aqui o Game Boy Advance, o Nintendo 64 e o Super Nintendo. Cara, vamos testar os três jogos que eu tenho aqui pra essas três plataformas. E vocês vão ver que, cara, tá super fluido. Eu curti muito jogar aqui, porque a estética também é muito boa. Esse simulador, ele é bem completinho, ele já tem save state também. Se eu não me engano, a única coisa que ele não vai ter é filtros. Tipo, ele não tem filtros de Pixel Perfect ou algo assim. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Pode ser que tenha, sim, esses filtros. Mas, de resto, ele é bem completinho. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, primeiro, o Game Boy Advance com o Dragon Ball Advance Adventure. Então, sem muita enrolação, vamos abrir aqui o jogo. Aí, rapaziada, eu chamei minha namorada pra gravar aqui, porque eu tô sem o tripé. Mas, isso não vai atrapalhar a gente de jogar. Vamos já clicar aqui no jogo e vamos dar um restart aqui pra mostrar pra vocês como que é. Como vocês podem ver, aqui aparece o layout do controle do Game Boy. Muito bonitinho. E aqui aparece o jogo. Se a gente virar assim, ó, ele fica um pouco mais mobile, né? Ele só mostra aqui os botões mesmo, sem muito enfeite. É, eu quero jogar assim, porque dá uma imersão a mais. Quando a gente clica em qualquer botão, ele fica... Ele dá uma sensação tátil, ele vibra. E é bem da hora isso aqui, porque parece que você tá clicando realmente num botãozinho. Eu vou ver aqui se o meu save state tá aqui salvo. Se eu não me engano, tá aqui o meu save state. E como vocês podem ver, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou até abaixar um pouquinho mais o brilho, que eu acho que vocês conseguem ver melhor. Cara, tá rodando de boa. Olha como que tá bonitinho o jogo, cara. Tá muito legal. E tá rodando super fluido. Mas assim, a Game Boy Advance, né? É muito leve. A gente já esperava que ia rodar bem. Mas eu vou mostrar pra vocês os outros emuladores, pra mostrar pra vocês como que tá. Mas cara, Game Boy Advance, você já pode ter certeza que você vai se divertir muito jogando aqui. E vocês podem, sei lá, baixar as ROMs onde vocês quiserem. Eu vou passar aqui agora pra outro emulador. Eu vou passar agora pro Super Nintendo. E no Super Nintendo a gente vai ver o Donkey Kong daí. Vou até voltar aqui pra mostrar pra vocês como que volta, ó. A gente clicando aqui no menu, a gente clica em Mine Menu. E ele volta aqui de boa. E a gente consegue daí mudar de emulador, né? Então a gente vai vir aqui no Donkey Kong Country. E aqui como vocês podem ver também, a mesma coisa. Tem o layout do controle do Super Nintendo. Se a gente virar assim, ele fica um pouco mais mobile. Mas mantendo uma identidade, eu vou deixar assim mesmo. E eu acho que eu também fiz um save state aqui. E eu fiz mesmo. Aí rapaziada, eu não sei porquê, mas a primeira vez que eu cliquei no save state, o emulador crashou. Não sei se tem alguns bugs ainda, eles precisam arrumar. Mas agora que eu cliquei de novo, ele foi de boa. Então tá aqui o meu save state. E, nossa, eu nem lembrava que tinha essa parte aqui. Vamos voltar aqui pra outra parte. Mas aqui tá o jogo em si, o Donkey Kong, né? Padrão. E, cara, tá rodando super bem. Como vocês podem ver, eu nem lembro os botões direitos. Acho que tem que vir aqui correndo e fazer assim, ó. Eu não lembro com o que pega. Aí, boa. Aí, eu joguei meu filho. Mas, cara, é muito da hora. Tá rodando super liso aqui também, o Donkey Kong. Ele é um dos jogos mais pesados no Super Nintendo. Se eu não me engano, ele é o joguinho mais chato pra se rodar. Ele e o Super Mario Bros. Eu acho que são os jogos mais chatinhos de se rodar. E, como vocês podem ver, tá rodando 100%. Mas, obviamente, a gente não esperaria menos, né? De um iPhone rodando aqui um emulador de Super Nintendo. O meu é o iPhone XR. Ele é o mais simplesinho, assim, dessa geração. Que ainda tá recebendo atualização. Mas, mesmo assim, ele tá rodando super bem. Então, cara, de novo, tá rodando super liso. Qualquer jogo que você for querer jogar de Super Nintendo, você vai se divertir muito. E você não vai sentir nenhum delay, nenhum input lag. Porque tá rodando super bem. Então, a gente vai sair agora desse emulador e ir pro de Nintendo 64. Porque eu vou mostrar pra vocês agora rodando o Ocarina of Time. Então, agora, vindo aqui no emulador de Nintendo 64. A gente vai clicar aqui no Ocarina of Time, né? E, como vocês podem ver, é a mesma coisa. O layout dele é bem bonitinho. Eu acho que é um dos layouts mais da hora que eu vi aqui. E ele tem o analógico, né? Que ficava aqui no meio. Ele deixou bem mais confortável, né? Pra gente jogar. Emulando a aparência, né? Do controle do 64. E eu vou dar aqui o meu Save State, né? Que eu tenho aqui também o Save State. Clicando aqui no Save State, a gente já vem aqui pra gameplay. E, como vocês podem ver, cara, tá muito da hora. Eu não sei se ele tá rodando FPS padrão. Ou se ele tá com FPS um pouco baixo. Eu realmente não sei. Mas, pra mim, tá super jogável. Como vocês podem ver, é que eu tô logo no início do jogo, né? Que a gente vai sair aqui da casa do Link. Ele tá aqui dentro da Coquille Forest. Dentro da árvore dele, né? Que é a primeira parte aqui do Ocarina of Time. Se eu não me engano, eu tenho aqui um outro Save State. Que ele já conversou com ela e dá pra jogar. Ah, é mais de boa. Já pulei aqui a parte que ela conversa com a gente. E, como vocês podem ver, cara, tá... Assim, pra mim tá super de boa. Parece que ele tá rodando a 30. Mas eu não sei se tem como configurar pra rodar 60 ou coisas assim. Mas, pra mim, ele tá rodando super fluido. Tá muito legal. E tá muito bonito também. E, também, esqueci de mostrar, né? A gente consegue jogar aqui na... Horizontal. E é a mesma coisa. Ele coloca um layout que pareça com o do Nintendo 64. Mas, sendo um pouco mais mobile. Mas, como vocês podem ver, tipo, tá rodando suave. Tranquilo mesmo. Então, qualquer jogo de Nintendo 64 vai rodar, tipo, nessa taxa de frame. Desse jeitinho aqui que tá rodando o Ocarina of Time. Não vai fugir muito desse padrão aqui. E, cara, eu tenho só esses três jogos aqui pra testar pra vocês. Nesse vídeo, né? Mas, nos vídeos futuros, se vocês quiserem, a gente pode tá mostrando mais jogos aqui nos emuladores. E eu também vou testar um dia pra mostrar pra vocês um vídeo só de Nintendo DS daí. Mas, então, vou sair aqui da gameplay. E, agora, a gente vai falar o que eu achei do emulador por enquanto. Mas, então, rapaziada. O que vocês acharam do emulador aqui? Eu curti demais. Mas, obviamente, tem muita atualização ainda pra fazer. Tem muitas coisas pra fazer. Considerem que o iPhone tá no começo da sua fase de emulação. Então, os desenvolvedores vão precisar otimizar muita coisa ainda. Tenham ciência de que essa aqui é meio que o V1, né? É igual a gente pra pensar nas primeiras versões do Dolphin, nas primeiras versões do PPSSPP. Eles não eram perfeitos também. E, com o tempo, com o passar dos anos, eles foram atualizando e ficando muito bons. O que eu acho que o Delta Emulator vai fazer um bom trabalho também aqui no iPhone. Então, é questão de tempo. Até a gente ter mais configurações pra gente fazer uma performance muito melhor. Porque a gente sabe que, pô, se os caras fizerem uma otimização muito boa com o passar dos anos. Pô, qualquer jogo de até DS, até 3DS, dependendo, vai conseguir rodar aqui nos iPhones de boa. No caso, eu tô falando nos iPhones mais custo-benefício igual o meu, né? Porque, obviamente, se for um iPhone 15, ele vai rodar super tranquilo. Mas eu acho que era mais ou menos isso, rapaziada. Eu queria mostrar esse emulador pra vocês. O vídeo ficou um pouco simples, mas era mais mostrando por cima mesmo o emulador. Mostrando o que que ele roda, né? Só o fato de ter um emulador aqui no iPhone já é bem impressionante. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Faz aquele ritual padrão que a gente faz aqui no canal, né? Manda pra todo mundo. Porque, pô, isso daqui é revolucionário. Manda pra aquele seu amigo que tem um iPhone e que queria jogar emuladores, mas na época não tinha. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e falou!